Pois é rapaziada, hoje dia 27 de março de 2023 completam exatamente 19 anos sem um dos maiores nomes que o forró de vaquejada já viu, Caraveia, um exemplo de perseverança e esforço. Já dizia a música, em 27 de março de 2004 aconteceu uma tragédia, veja como foi o fato, surgiu uma tristonha ideia do amigo Caraveia praticar um triste ato. Quando a notícia se deu em rádio e televisão que Caraveia se matou com as próprias mãos, o povo não acreditou que aquele grande cantor se acabou sem precisão. Em 27 de março do ano 2004, aconteceu uma tragédia, veja como é que Caraveia, sua história é contar. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vou mostrar para vocês um pouco mais da história de Caraveia, um dos maiores cantores de vaquejada de todos os tempos. Mas nesse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Mas afinal, quem foi Caraveia? Qual o seu legado? Ele foi um alagoano que renovou o forró de vaquejada, virou o mito que influencia novos cantores e suas músicas são lembradas e tocadas até os dias atuais e por isso foi apelidado como rei das vaquejadas. Homenagens a ele tem até os dias atuais, quem viveu aquela época sabe da importância que ele teve e tem para o cenário da música nordertina. Edivaldo José de Lima, popularmente conhecido como Caraveia, nasceu no dia 29 de dezembro do ano de 1973 na cidade de Champreta, no estado de Alagoas, cidade essa que faz fronteira com o Pernambuco, como boa parte dos nordestinos, povo sofredor e batalhador. Embora com o decorrer do tempo essa realidade já melhorou muito, na infância Caraveia trabalhava na roça com o trabalho árduo da zona rural. Porém algo que o mesmo gostava de trabalhar e trabalhou muito foi de cuidar de cavalos e na pecuária. Na infância seus pais se separaram, sua mãe então que trabalhava de diarista foi morar em Maceió, Caraveia ficou morando em Champreta. Aos 16 anos de idade ele se casou com Lenilda Félix da Conceição Lima, popularmente conhecido como Nilda. Na época como eles eram muito novos, os pais dela tiveram que assinar os documentos. Juntos eles tiveram 4 filhas e foi justamente nessa época que a música entrou em sua vida, por volta de seus 13 a 14 anos de idade. E com seu talento incomparável já mostrava que iria ser um grande cantor. Muitas das vezes as pessoas pagavam só para lhe ver cantando. E como seu trabalho principal era cuidar de cavalos, dava pouco dinheiro, foi aí que ele mudou-se juntamente com sua família para Maceió. Lá ele trabalhou de lava jato e também trabalhou de servente de pedreiro, enquanto tentava emplacar na música. E com sua família morando na capital, o dinheiro que o mesmo ganhava não era o suficiente para pagar aluguel. Foi aí que juntamente com sua mulher e os filhos passaram a morar com sua mãe, que lhes ajudava muito. Voltando a sua vida artística, o primeiro álbum de Caraveia foi gravado juntamente com Carlos Cavalcante. E mais de 60% das músicas era cantando toada. E o álbum, por incrível que pareça, devido as condições da época, a gravação foi bastante amadora. Mas o suficiente para despertar um interesse muito grande nas pessoas. Esse álbum que ele gravou com Carlos Cavalcante não se destacou da maneira que eles esperavam. Inclusive nem chegaram a fazer turnês juntos. Mas uma coisa que vale a pena destacar é que as letras de suas músicas nessa época já falavam de amor ao campo, a nostalgia do interior. E claro que não poderia faltar, era exaltar a classe da vaquejada. E a palavra cavalo aparecia em quase todas as suas músicas. Na trajetória artística de Caraveia, ele começou cantando toadas em bares e festas de vaquejada pelo interior. Outra coisa que vale muito a pena ressaltar é que ele também era locutor de algumas vaquejadas. Por volta dos anos 90 a 2000, em formação de sua carreira artística, ele enfrentava uma vida difícil, tanto pessoal como profissional. Foi então que ele teve a brilhante ideia de oferecer jingles na época das eleições, ganhando uma renda extra. Com os valores recebidos, ele gravou o segundo álbum, dessa vez em parceria com um cantor chamado Perreca. Curiosidade é que as músicas desse álbum foram todas escolhidas por Caraveia. Curiosidade também que foi nesse álbum que teve a música Foi Você, um grande sucesso na voz do cantor. Caraveia nessa época não tocava nenhum instrumento e fazia as músicas de boca, registrando em fitas cassetes. E quem lhe ajudou a arranjar e transformar essas criações em projeto foi o safoneiro Sebastião José Ferreira Marcelino, mais conhecido como Xameguinho. Os dois se conheceram em Maceió e começaram a fazer shows de forma precária. O show era muito barato e não tinha empresário, ele mesmo que vendia e não podia pagar banda. E por volta do ano 2000 para 2001, ele gravou o primeiro algo solo em um grande estúdio chamado Somax, regravando assim algumas músicas que ele já tinha gravado antes, porém em uma qualidade muito melhor. O grande exemplo foi a faixa Foi Você, ultrapassando a marca de mais de 80 mil cópias vendidas na época. Dentre os sucessos que ele gravou estão Filho Sem Sorte, Paixão de Boiadeiro, Boi de Carro, Sua Ingratidão, além de músicas de sua autoria como Sonho Colorido, Casamento de Vaqueiro, Foi Você e Princesa do Montes. Mulher ingrata e fingida Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer Foi você quem me fez sonhar E infelizmente, em 27 de março de 2004, aconteceu uma grande tragédia, dia em que Caravéia, considerado um dos maiores cantores de forró de vaquejada já existente, tirou sua própria vida, fazendo história, ajudando na popularização do forró de vaquejada. Muitas pessoas, até o presente momento, consideram Caravéia como um dos maiores cantores de vaquejada de todos os tempos. Você também concorda? Deixa o que macho nos comentários. Em 27 de março, a chambre se estremeceu Sendo um dos casos mais tristes, é que não aconteceu Se acaba mais um artista, quando espaiou-se a notícia que a cara velha morreu Morreu no apartamento, de braço aberto no chão De sangue todo molhado, dito em adeus o perdão Acabou seu prazer, fazia pena se ver o cara velha no chão Tchau! 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 Tchau!